Música Meninas, vamos pro primeiro look Sem maturidade pra esse look, meninas Pena que já adianto que não tinha o meu número Porque se tivesse, forte tem intenção essa roupa, hein Então ficou tudo muito grande Porque eu peguei tamanho L, tanto na parte de cima quanto de baixo Então tá grande no comprimento, tá grande na largura Então tá sobrando tecido E é isso que não dá pra mostrar a total beleza desse conjunto, meninas Mas mesmo no grande, olha como vocês conseguem ver que ele é muito lindo, né O que acontece? Se fosse o tamanho certo, a blusa não ia ficar sobrando Tudo isso de tecido que sobrou, ó Tá vendo? Tá muito larga E talvez ela ficaria um pouquinho mais curta E ia mostrar o simétrico dela Porque na manequim mostra Que ela é bem assimétrica Então mostra um pedacinho de pele Mas por conta que o tamanho tá grande Não vai mostrar a pele, gente Mas olha que graça É um marrom chocolate Marrom bem forte, né Eu também não tô com o sutiã certo Porque o meu tomara que caia Que ele marca, sabe? Então tem que ser um sutiã que não marca Pra ficar lindo Porque o tecido é bem fininho Esse é aquele tecido que marca tudo Ele marca o sutiã Ele marca a calcinha também, gente Então eu tô com o short íntimo Então não vai marcar a minha calcinha, né Mas, ó Tá vendo a dobradura do short íntimo? Tá mostrando a dobradura do short íntimo E tá mostrando aqui atrás A etiqueta Então até vou botar pra fora Porque marca a etiqueta Olha como que fica no bumbum Um tamanho normal desse Ficaria lindo, hein Tamanho certo pra mim Acho que seria o M Ai, mas tá tão bonito, gente Fala se não é lindo Apaixonada estou Então vamos pra Os valores Já que o tamanho eu falei, né A blusa, meninas Olha lá Tá sem preço? Gente, a blusa Vou ficar devendo pra vocês Mas eu peguei ela sem preço Mas assim, eu vou deixar o link pra vocês Verem o valor, tá? A saia tem o preço 269 Mais um Papalinha nesse look E vamos para o próximo look, gente Que eu tô apaixonada e estou com esse aqui Vamos para o próximo Esse look, meninas É bem veraneio Bem fresquinho Sabe aquele look que você tá na praia Coloca por cima do biquíni E já se sente toda fresquinha? Então, é esse look aqui Eu peguei essa blusa aqui Que ele é todo no tricô Ele é um tricô feito no barbante A tecida de barbante Ele é abertinho aqui, ó Então dá pra usar assim O jeito que eu tô Como dá pra abrir ele Se tiver com o biquíni por baixo Fica o biquíni a monstra Combinei com esses shorts Que eu tava enlouquecida pra provar Só que tipo Acabou o encanto É bonito, mas não gostei, sabe? Ficou muito curto E ele vestiu certinho no meu corpo, ó Tá até um pouquinho soltinho na cintura Só que tinha que ser Acho que o G Talvez, né? O G ficaria um pouco comprido Ou talvez não Porque eu acho que é o modelo dele bem curto E eu não gosto muito de shorts curtos, gente Então por isso que O encanto pra mim acabou Mas ele é maravilhoso Ele tem esses bordados super bonitos, né? Veste até que bonitinho no bumbum Só que curto assim, gente Não é minha praia Mas ele é cintura bem alta, ó Vocês podem ver que É bem alta a cintura E ó, tá sobrando tecido, né? Aqui atrás Vendo que tá até larguinho na cintura, né? Só que O M Não sei se é porque é M Que tá curto Talvez o L ficasse um pouco comprido Não sei, gente O fato é que Me desencantei Então vamos ao preço Bom, o shorts Ele tá R$279,00 O shortzinho E agora a blusa, né, gente? A blusa também Peguei tamanho M E ela tá R$229,00 Mais uma palinha no look E vamos para o próximo look Mais um look Que eu achei que é bem veraneio Mas as duas peças juntas Não Não casou Não combinou Mas vamos por partes Eu vou mostrar a primeira parte de cima Pra vocês verem Que ele é um top Cropped E ele é abertinho aqui na frente Achei essa peça muito delicada Só que ela é muito decotada também Então assim Eu, Sibeli Usaria na praia Por cima de um biquíni, sabe? Quando você tá com Na praia a gente fica muito calorenta Com a pele um pouco em ardência Então tipo, essas peças aqui são ótimas Eu me sinto super à vontade Na praia eu usaria No dia a dia Eu não usaria Mas quem carrega o look, gente É uma peça maravilhosa, sabe? Ela é totalmente decotada Eu não fiquei sem sutiã Porque mostra muito, sabe? O bico do seio Mostra tudo E eu não me sinto confortável Mas olha que delicadeza essa peça, gente Olha a renda Acho que eu mostrei em tour pra vocês Eu fiquei assim, babando Porque eu adoro coisas assim delicadas, sabe? Super delicadinha Achei muito linda De excelente bom gosto Agora que eu tô vendo, ó Tá descosturadinha aqui, gente Já peguei assim Então ela ficaria mais fechada aqui Né, gente? Ela é maravilhosa essa peça Sabe? Com jeans, com uma calça, pantalona De lino Acho que ela ficaria tudo Tudo de bom Ó, atrás ela é bem decotada Como eu tô mostrando, né? E olha a alcinha dela Tá vendo? Essa alcinha toda assim Toda cheia de fulfuzinho Que eu acho que é uma graça A luz, meninas Eu peguei tamanho L Porque eu sei que ia ficar muito Muito decotada Eu peguei um L pra atender bem os meus seios, né? E serviu E ela é 229 Combinei com a saia Que também não combina, sabe? As duas peças juntas Não combina de jeito nenhum A saia, como vocês podem ver Tá grande pra mim Porque eu peguei tamanho L Porque não tinha a M, sabe? E eu vou ficar devendo o preço Porque eu não tenho preço Mas eu vou deixar pra vocês o link E se achar no site, tá? A saia Eu achei ela muito linda Nessa cor Que é um cor assim Um verde lima, né? E ela tem uma fenda aqui, ó E ela é plissadinha aqui Então eu achei muito graciosa Eu tenho Um zíper invisível aqui, ó Achei muito linda Essa saia eu usaria com uma regatinha branca Uma regata verde Cinza, preta Ficaria muito linda Até o t-shirt também ficaria bonita, sabe? Mas com essa... Ó, com o biquíni também ficaria bonito Porque tá vendo, ó Imagina essa saia com o biquíni, gente Também ficaria linda, hein? Porque aqui eu tô simulando o biquíni Ficaria maravilhosa Bem vibe verão, né? Vamos para o próximo look Esse look Gente, me surpreendeu Eu falo que eu não gosto do rosa Porque eu compro e acabo encalhando no guarda-roupa Mas olha que rosa Incrivelmente lindo, gente Delicado, sabe? Eu tô apaixonada por esse rosa, gente O que eu faço agora? Medo de comprar e ficar parado no guarda-roupa Mas que ele é lindo, ele é A manga dele Olha que manguinha Dá pra dobrar ainda Fazer ela Uma dobrinha italiana Que eu acho uma graça É 100% algodão É um tecido que vocês podem ver Que é bem estruturado Tem o boncinho lateral aqui Mas é uma peça, gente Que não dá pra jogar na máquina Tem que lavar na mão Que é muito delicada, né? Combinei com essa bermuda Gente, que bermuda linda Eu jurava que ela ia ficar mais curta, tá? Mas eu peguei tamanho L E ela não ficou tão curta assim A única coisa que aqui na cintura, né? Vocês podem ver Ó, entra facinho aqui Tipo, tá bem larga Eu dei uma desinchada, gente Quando vocês dizem que eu tô inchada Corticoide Aí eu paro um pouquinho, ó Eu desincho, sabe? Então o que acontece? Eu compraria o L E mandaria ajustar a cintura Ou nem precisaria, gente Porque como tem bastante de cinto Eu colocaria com cintinho, ó E tudo bem, né? Não fica feio Tudo bem que tá sobrando aqui, ó Mas antes de sobrar do que fica esturricado Acho mais bonito assim Ó, no bumbum veste bem, sabe? Não tem bolso Eu tô com shorts íntimo Então assim, não marca nada Eu não vim com calcinha pra ver se é transparente Mas eu acho que não é transparente Porque o tecido é bem grosso Gente, eu amei o shorts Quer dizer, eu amei o look inteiro A blusa, eu coloquei Fiz um truque Eu coloquei pra cá, por dentro, sabe? Nos botões Pra mostrar os shorts Mas ela é longa Ó, quer ver? Eu vou tirar aqui, ó Tá vendo o truquezinho que eu fiz, ó? Fiz esse truque aqui, ó Mas eu vou tirar pra mostrar pra vocês Olha Ela é longuinha Dá pra usar por dentro da bermuda Dá pra usar do jeito que eu tava usando, gente Achei uma graça, gente Ai, tá lindo Ai, me apaixonei Vamos ao preço Ah, a camisa Eu falo blusa Mas é camisa, gente Camisa É mania que eu tenho, tá? Peguei tamanho M Ela é 479 É 100% algodão A M tá perfeita Não levaria GNP Pra mim seria a M mesmo E a bermuda Olha, a cintura é bem alta, tá, gente? Esqueci de mostrar que a cintura é bem alta, né? Vendo, bem altona E olha Tem um zíper bem grande aqui Gente, adorei Tem a rosa bem forte Tem a preta Deve ter trazido todos pra provar, né? A bermuda tá 259 Peguei L Continuaria com a L Não pegaria M, não Adorei Tá muito linda Vamos para o último look, meninas Meninas, eu coloquei meu crop de algodão que é da Zara Pra fazer um look total white E eu acho que deu certo Que eu peguei essa calça, meninas Gente, essa calça é maravilhosa Já provei ela Que era mais assim Pro tom de azul marinho Mais escura Totalmente no azul marinho Vou deixar no card pra vocês E eu comprei A que eu não provei Eu comprei uma branca e preta E agora surgiu a branca, gente Totalmente branca Olha esses bordados, gente O marido fala que é bem reponga Mas é estilo bolo, gente Eu sou apaixonada Gosto muito Quem gosta também desse estilo Se joga A calça é totalmente em linho E tem esses bordados aqui, ó Sabe? Esses bordados no desenho de Plattsley É, eu peguei tamanho M O valor é 379, como vocês estão vendo O que acontece dessa calça? Ela é mais soltinha na cintura Só que aqui, ó O M aperta completamente Sabe, gente? E a branca Eu acho que o modelo dela É um pouquinho menor Do que a azul Que a azul também Ficou muito pegando aqui, sabe? Embora que ficou larga assim Na cintura azul Mas está pegando bem mais E a que eu comprei Gente, então A que eu comprei Ela também fica um pouco justa Mas não é tanto quanto essa, sabe? E a tamanho M também Então muda muito De um modelo pro outro, né? Então, meninas Eu vou terminar o vídeo aqui em casa Porque eu achei Que eu tivesse gravado O final Na verdade, eu gravei o final E também a introdução Só que não ficou registrado Aqui no celular Porque o espaço do celular Foi comprometido E eu não percebi Que já estava cheio A memória, gente Aí que eu vi Quando eu cheguei em casa Na edição do vídeo Eu vi que não estava gravado O começo do vídeo Que eu apresento a roupa Que eu vim de casa Que é o look E o final Mas o look Que eu vim de casa Gente, já tem vídeo É uma roupa Que eu comprei na Zara Inclusive eu provei Achei maravilhosa Essa roupa E acabei comprando Então vou deixar aqui No e-card Pra vocês verem a roupa E agora eu vou falar O meu favorito Porque eu também Tinha falado O meu favorito Só que não ficou Registrado no celular O meu favorito Gente, não foi difícil De escolher o meu favorito Dessa vez Porque não tinha Muita coisa que eu gostei Confesso que Não gostei de tudo Que eu provei Desse provador Mas o que eu amei De fato Foi aquela Bermudinha branca Achei que ela ficou Muito linda E eu adoro Bermudinha Que fica soltinha Na perna Embora ela ficou Um pouco curta Mas não ficou Tão curta também Então eu gostei Bastante dela E gostei da camisa Rosa E olha que eu não gosto De rosa Mas eu achei Aquele rosa Muito bonito E eu gostei Dos bordados Da camisa rosa Então se eu fosse Levar um look Hoje eu levaria A camisa rosa E a bermudinha branca Mas escreve Aqui embaixo também Seus favoritos Que eu adoro Saber, meninas E muito obrigada Pra quem me acompanhou Até aqui É um prazer Ter vocês aqui No canal Se inscreve Aproveita pra se inscrever Se você já Ainda não é inscrito Acaba Clica aí Se inscrever Não custa nada E você fica A par de Todas as tendências E modas Que tem na Seat Fashion E dá um like Se vocês gostaram Também Um like Ajuda bastante Eu vou ficando por aqui Um grande beijo Até o próximo vídeo Bye bye Tchau 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 Tchau